Santo do dia 23 de julho, Santa Brígida. Santa Brígida, figura que representa o santo do dia 23 de julho, dedicou sua vida inteiramente a serviços dos mais necessitados. Ela cuidava de enfermos dentro de um hospital que foi fundado por ela e por seu esposo. Vamos conhecer sua história e a sua oração? A santa do dia 23 de julho nasceu no ano de 1302, na Suécia. Santa Brígida foi entregue em casamento para um jovem que se chamava Ulfom e era príncipe de Nerícia. Representante do santo do dia de hoje, ao se casar com o príncipe, ela assumiu com muita oração e sacrifícios a sua missão de lutar pela conversão de seu marido, que era um homem entregue aos vícios e também às paixões desregradas. A graça da conversão do esposo foi alcançada por Santa Brígida. E assim, junto dele, que agora era um homem convertido em uma vida marcada pelas práticas de piedade, a santa fez diversas peregrinações. Isso aconteceu até que, aos 32 anos de idade, o seu esposo, Ulfom, veio a falecer. Depois disso, viúva e mãe de oito filhos, Santa Brígida passou a se dedicar unicamente a serviço dos mais necessitados. Ela, então, passou a cuidar dos enfermos no hospital que, junto de seu marido, fundou. Fez isso sem perder de vista a formação cristã de seus oito filhos. Santa Brígida era devota do Sagrado Coração de Jesus e também da Santíssima Virgem. Ela passava, sim, horas em adoração a Jesus sacramentado. Inspirada pelo Espírito Santo, Santa Brígida fundou uma ordem feminina e também outra masculina. Ela, então, se consagrou na vida religiosa e, em meio a muitos sofrimentos e também inspirações reveladoras do próprio Cristo, a santa se aprofundou no mistério do Cristo crucificado. Fez isso até que mergulhasse definitivamente neste mistério. Aos 71 anos de idade, em Roma, Santa Brígida partiu para a vida eterna. Santa Brígida, rogai por nós. Oração para Santa Brígida. Ao fazermos a oração, voltamos nossas preces para Deus e pedimos que Ele, que dignou a bem-aventurada Brígida, os celestiais mistérios, nos faça também merecer alcançar um dia no céu a revelação da sua glória eterna. Com fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pelo vosso Filho unigênito vos dignastes revelar a bem-aventurada Brígida, os celestiais mistérios, fazei com a sua piedosa intercessão, que mereçamos alcançar um dia no céu a revelação da vossa glória eterna. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Brígida, rogai por nós. Amém.